Meio de semana, fim de semana, muitas pessoas gostam de ir até um barzinho acompanhar o time do coração jogando futebol. Pois bem, foi registrado o boletim de ocorrências aqui na Delegacia de Polícia Civil de Maringá onde um rapaz foi com uma camiseta escrita Uruguai até um estabelecimento comercial na Zona 5. Junto com os colegas, é claro. O primeiro colega passou, o segundo passou pelo segurança. Quando chegou na vez dele, o segurança falou, opa, pera lá, não pode entrar não. Aí o rapaz meio em dúvida falou, por quê? Camiseta de time não entra aqui não. Mas estava escrito apenas Uruguai. O rapaz veio até a Delegacia, registrou o boletim de ocorrência. E sobre esse caso, vamos conversar com o investigador Ivan Galdino. Uma situação que acaba sendo constrangedora. Na verdade, a vítima procurou a Delegacia pedindo providências. Uma vez que, segundo ele, ele não usava camisa de time de futebol nem de seleção. Ele estava com uma camisa só escrita Uruguai. Ele não fazia nenhuma referência a time. E ele estava juntamente com alguns amigos. Os amigos conseguiram entrar nesse estabelecimento. E ele foi barrado. E ele não teve dúvida, procurou a Delegacia e pediu providências. E nós estamos intimando o proprietário dessa casa, bem como essa segurança que causou esse constrangimento. O qual vai ser ouvido, vai ser marcada uma audiência junto a um dos Juizados Especial Criminal de Maringá. É claro. Como foi uma camiseta de um país, pelo menos isso, poderia ser outra coisa também e também se configurar um crime de constrangimento. É, na verdade, a casa está zelando pela segurança. Mas tem que estar escrito que não pode entrar, tem que estar escrito em algum local. E devido a essa situação, nós vamos ouvir todas as partes e fazer o devido encaminhamento ao Poder Judiciário.